Eu amo rap, eu faço rap Eu quero vir matar esse cara na levada do bumbap Eu amo rap, eu faço rap Tão vendo? Uou, 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 uou Oi, mata ele, carai Mata ele, carai Estadual, carai Mano, eu sou um personagem, não sou o Sasori Agora o personagem que mandaram foi o Iori Então tá bom, eu rimo nesse engate Eu vou te mostrar hoje quem vai ser o The King nesse fight Mano, isso que acontece no instrumental Já teve personagem, já teve um rugal Mas sinceramente, pra mim ser não é comum Juntar você com teu trio que eu faço 3 por 1 Mano, hoje eu vou rimar com os fiéis E esse cara hoje não chega aos meus pés Aumentou meu nível igualzinho os decibéis Isso aqui virou minha feira, minha punch é 3 por 10 Mano, sabe que eu rimo nessa linha Eu era um cara que já tava na feirinha Mas sinceramente, sua ideia é vagabunda Falei de feira, porque suas rimas são de segunda Eu faço nessas poesias É melhor você pegar sua vela de 7 dias Até porque cê desincana Pega até de 7 dias De todos os dias que eu te bato da semana Amém, família! Vem! 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 Aham! E manda a vibe bem Rimas de 3, 2, 1 Esse cara tenta, mas ele é comum Falou que na batalha ele ia me ganhar E essa é 3 por 1 Ele falou que é o seu The King of Fighters Só que nesse palco eu sou The King of Rhymes Cê tá ligado que isso é diferente Eu tô fazendo rima, essa aqui é a minha vertente Eu não sou butterfly, mas eu sou o effect Ele veio contra o Iori, não atertou, então foi perfect Tô fazendo isso, pode pá Ele acha mesmo que tem disposição pra ganhar Por isso que eu vou ganhar todo o Brasil Ele perdeu aqui na primeira face Essa vida ainda não caiu Cê tá ligado, mano, que eu rimo E quando ele sabe, mano, que eu não desanimo Veio me atacar e só rimou suporte Um cara muito fraco representa a batalha do forte Não tô te entendendo, eu tô fazendo isso E é por isso, nego, que eu sou inteligente Batalha do forte, volta pra cá pro fio Porque eu vi Bangu, eu tô é com sangue quente Aaaaah Vem, 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 vem Energia vem, energia vem Energia vem Rimas em três Dois Um Yeah Eu mando o meu improvisado Eu tô fazendo a minha história e deixando o meu legado É melhor você ficar ligado Que ele veio pra me ganhar só que o Iori tá incorporado É sobre isso, seu cuzão Cê tá ligado, mano? Que eu vou fazendo isso, é misto Tá ligado que eu te mato na agarrada? Me chame de classe Traz o óculos porque eu sou puro jiu-jitsu Sabe que eu sou fixo Você não entende Cê tá ligado, nego? Que essa é a parada Você falou de ter que engofar te pode me chamar de Billy Madeirada, madeirada, madeirada Cê tá ligado? Não importa, parceiro Eu tô fazendo isso dentro de uma fração Ele falou pra eu pegar células em sete vias Mas eu já tô com a minha espada e o escudo na mão É sobre isso, você não entende E é por isso, nego, tu perde a frente do mar Eu vim junto com altas sonoras Sou filho de Emanjá Cê perdeu, epa babá Vem, 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 vem Uau Tchê, tchê Tchê Bata ele menor Bata ele menor Vem mais em três Dois Ó, ó Sinceramente, eu faço meu verso pesado Ele falou que era o Yori que estava incorporado Então comigo você nunca vence Orochi, saia do corpo, não te pertence Mano, olha só que você nunca viu Você falou que a minha ficha não caiu Calma, bom noço, arranquei o seu pescoço A ficha não caiu Tem ciclo no meu bolso Mano, então você calma Porque na batalha você sabe que eu te enterra sete palmas Tem escudo e espada, não é sujeito homem Ele tem escudo e uma espada Eu tenho um microfone Então tá bom, cê pode pá Falou até a questão que ele era e ia manjar Eu sofri nessa onda Comigo cê colabora É o Medina, ele mediano Não sou foi onda sonora Ah, não entendi o que cê falou E nesse argumento você nunca comprovou Até porque você não tá na ronda Você é o Medina, cê tá perdendo no beat Não teve nenhuma onda Ai Ai Quem tá ligado Nenhuma batalha termina em silêncio Então faça muito barulho Ok Ai Eu tô ouvindo umas pessoas gritando terceiro Matamos Mas se for pra ser terceiro Vai ser, nós vamos na plateia Por ordem de quem começou Barulho pra quem preferiu a rima do Adria Peguei visão, peguei visão Pensando diferente Muito barulho para a Iori Desce Vamos repetir nós Só pra pegar a visão Adria Vamos pra cima em barulho Iori desce É isso, eu tenho a noção E aí, o que tu achou? É isso, né? Eu achei que deu um pouco pra Iori É Quer pedir a mão só pra gente decidir? Também achei Mas vamos pedir a mão pra todo mundo pegar a visão Ó, vou até tirar a lupa Só mão pra cima pro Adrien Pra gente pegar a visão Com todo respeito possível Mão pro Adrien É isso Mas pega uma visão Fechou, fechou Agora a salva pra cima Diferencamente Iori desce Deu pra ver Iori desce É isso, um a zero Pela plateia, um ponto pra Iori Mas meus girados em três, dois, um Três votos, terceiro round Dois votos, Iori desce Faça um barulho para o terceiro round Iori desce começou Aí, o meu vai fazer Muita energia Cês tão ligado nesse, hein? Muita energia Mão vibrando assim, ó Quem começa a tirar o palo ímpar? Iori desce começa? Então a gente começa quando? Vem! 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 Mata ele, carai! Sado ao carai! Sado ao carai! Até porque na rua Eu fui feito um rei Matei esse cara no beat de drill Matei o que? Tá ligado? Não pode pá Cê tomou no lombo Nego, eu sou a selva Pode me chamar de Django Você não entende, nego Vai morrer de um frango Cê tá ligado? Iori te matou no combo Yeah! Ele falou que me matou no combo Só que cê tá ligado, sabe? Tô mandando Quando ele rima com a de batalha Sabe que ele não tá improvisando Ele falou que tá na selva E que ele é o Rango Isso daqui é uma guerra Ô minha faixa Eu sou o Rambo Então Sabe que agora Chego na batalha Rimo se caô É nesse drill Você não viu Sou o Rambo Ô Monica Rambo Só que agora Sabe que agora Nessa batalha Rimo se caô Sou o Rambo ou sou Rango? Sua Métimo Adrinha roubou Não! Esse MC é só de story Ele conta mentira Ou seja Ele é o Chucky Noia Você não entende, nego Se afundou na boia Ele tá bem chamado Acho que é o Chucky Noia É o Chucky Noia Não entro em declínio E nessa batalha Eu vou casar um extermínio Eu sou o Chucky Noia Calma ô seu menino Eu sou o Chucky Brinquedo O boneco assassino Calma Calma, calma Um momento Ele acha que é brabo Eu tenho sentimento Ele acha que é foda Eu tô aqui no movimento Mas eu sou o GP do controlo os movimentos É! Só que calma ô vivete Nessa batalha agora Ele perde aqui nesse trap Controla o movimento Ele não é o Iori Quer falar de marionete Tá enfrentando o Sasori Ha! Tá enfrentando o Sasori Só que agora Ele vai perder pa' o Iori Porque eu sou um cara Bravo na estatura Ele perde pra Sakura Olha o meu poder de cura Eu perdi pra Sakura Você pode ir pra Mas calma Essa rima É fácil de improvisar Eu sou a Sakura A médica tem que respeitar Diz o Nath Tá faltando peito Pra me enfrentar Caramba! Que que é isso, Niterói? Quando eu voltar pra casa Eu vou falar o que? Vai falar o que? Essa vai dar trabalho Cês amassou muito Aí! Independente do resultado Uma salva de palma Pra esses moleques aqui Sendo neurose Sendo neurose E né? O mundo tem que passar, né? Não, não O ruim é isso Não, agora é a parte mais difícil, né? É a mais divertida Mas é mais difícil Vou até tirar a lupa Pra ser como? Respeitoso, certo? Ó! A minha direita E a direita de vocês também Mão pra cima e muito barulho Para Adrien! Diferentemente Barulho pra quem preferiu Iori, desce! Essa é a energia De novo, de novo Último voto com um grito Pra você me ajudar, certo? Mão pra cima e muito barulho Adrien! Iori, desce! Já temos a diferença Já pegou tua visão? Peguei minha visão Então é isso, também peguei minha visão Certo Iori, desce uma zero, é isso? Certo Vamos lá, jurados Em três, dois, um Três jurados, três votos Adrien Adrien para a próxima fase É isso, é isso Pegou a visão? Peguei, peguei Foi em três votos a dois Ó, três jurados votaram no Adrien Tchau